Você não gosta de mim porque você acha que eu sou um árabe? O que? Não, o que você está falando? Desculpe-me, aquele garoto, eu sou seu mentor, eu estou tão orgulhoso de você! O que você quer dizer, um mentor? Não se preocupe com isso! Ok, então o que você tem para mim? James... Fala galera, você está no canal Game Snook, aqui quem fala com vocês é o André. Galera, hoje eu vou mostrar aqui para vocês algumas cenas secretas Numa missão aqui, que a gente vai para a casa do Michael com o Franklin Olha, tem um lutador aqui, vou cortar aqui e já vou aparecer diretão lá, é nóis! Já estou aqui na casa do Michael, aqui eu tenho que pegar e acertar o jardineiro, dar uma pancada nele E depois ir lá para cima, para entrar na casa Então bora lá! Como tem que ir devagarzinho, eu vou adiantar aqui o vídeo Certo, agora chegamos aqui aonde a gente tinha que chegar Quando você chega aqui, por que é cena secreta galera? Normalmente quando você chega aqui, já aparece aquela mensagem ali em cima Evite alertar os residentes E o que a gente vai fazer é ver a reação deles Ver a reação de cada um deles Se o Franklin aparecer Se eles verem o Franklin, se o Franklin atirar neles Vamos tentar de tudo aqui galera Isso daqui é um compiladão de cenas secretas Bora para cima Primeiro tem o Jimmy aqui, né? Moscano Bora ver a reação desse louco Olha! O cara já começa a gritar, chamando o pai dele Olha que nem um doido, velho Calma aí Vamos ver se eu entrar atirando Vamos selecionar uma arma aqui Que eu tenho silenciador Galera, eu já estou com um monte de arma aqui no começo do jogo Porque eu já zerei o game Eu coloquei para repetir a missão, tá bom? Por isso que eu estou com várias armas aí Ó, vou bem devagarinho Olha, ele está jogando ali dentro, ó Deixa eu ver aqui Ó, putz, mesmo que você Mesmo que você consiga matar o cara muito rápido É, você perde porque dá o serviço Como perdido, né? Então bora ver então aqui A reação da Tracy A gente já viu aqui do 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 Jimmy, né? A reação muito louca aí Então bora ver aqui como é que é o da Tracy O da Tracy ela está deitada aqui, ó Vamos entrar aqui na moralzinha Só pra ver Olha o susto, velho Todas elas já começam a chamar o Caraca, velho A cara do Franklin de maluco doido Mal assombrado Não sabe o que faz da vida Eu acredito que se a gente matar a Tracy Acontece mais ou menos a mesma coisa Vamos ver aqui Bem na miudinha Mesma coisa, galera O serviço já era Então vamos tentar não matar ninguém aqui dentro Minto Nossa Tem logo o instrutor de tênis safado lá embaixo, né? Vamos ver se a gente matando ele Se o Michael dá um bônus pra gente Então vou descer direto A gente já descobriu a reação aqui, ó Da Tracy E do Jimmy, né? Agora aqui em cima Pra quem não se lembra Tá Aqui em cima Nossa, olha as ideias Aqui embaixo Pra quem não se lembra Tá ali A A Amanda, né? Dando uma sarrada no professor de tênis Olha ali, galera Que bagulho de louco Olha lá, velho O cara sarrando ela na moral mesmo Dentro da casa do Marco Olha lá, meu irmão Que papo é esse? Deixa eu ver se eu ir pra cima Do instrutor de tênis Rapidão Nossa, daria nem tempo de dar um soco Oxe 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 Nossa Galera, vocês viram que bizarro isso daí O O instrutor de tênis Ele é racista A primeira reação do cara Ele jogou a mulher pra frente Ele falou Ele é negro Nossa Vou meter um balaço nesse maluco Calma aí Pra ele ficar esperto Aí depois eu continuo aqui Pra ver a cena Que bagulho de louco, velho Galera, esse vídeo aqui Tá muito top, mano Já deixa o like e o monstro aí Que você está ligado Que o bicho aqui pega Com silenciador Calma aí, seu filha da mãe Vem me chamar de preto, rapá Tá me tirando, maluco? Vambora Vamos agora então aqui Ver com o Michael Com o Michael, galera Eu já fiz um vídeo parecido Que era O que acontece se você não obedecer o jogo Só que Ao invés de eu fazer isso Ao invés de eu parar lá na frente do outro Que nem eu fiz naquele Naquela lá Eu vou pegar e eu vou ir lá pra baixa da égua Ver o que acontece Vou ir bem longe, ó Todo mundo já sabe, né O Michael, ele está escondido aqui dentro Né, só que não tem como você ver isso com o Franklin Se você atirar no carro Dá como serviço perdido Eu já tinha feito isso outra vez Então eu não vou nem fazer de novo O que que eu vou fazer? Eu vou esperar o Michael aparecer E vou E vou ir pra outro lugar Vou pra um lugar bem longe Ó, o Simon ele te liga Pouquinho depois que o Simon te liga Aí você andando um pouquinho aqui pra frente Se liga Aí o Michael ele vai levantar ali Pronto pra meter um balaço em você Ó lá, ó Se liga Galera Essa missão aqui É muito foda Vai estar mandando você continuar Pra onde você estava dirigindo, né Eu vou colocar aqui Lá pra baixa da égua Colocar bem Bem aqui pra cima mesmo Ver o que que dá E aí eles vão conversando, né Vão tendo o diálogo deles aqui Durante o Durante o balacubaco Galera, enquanto eu vou dirigindo aqui Eu vou mandar um salve pro pessoal Que tava comentando aí Hashtag GN50K Fechou? Certo galera Então eu vou mandando um salve aqui Ó Pra o cara O nome do cara é O Tony O Tony Pro Flávio Marcílio É isso mesmo Flávio Marcílio Aí tem também É Calma aí Do vídeo que eu postei hoje Calma aí Que senão eu não diria direito Um salve também aqui pro KL Que ele falou que o vídeo dos códigos Tá muito bravo Então se você quiser ver lá Todos os códigos secretos do jogo Entra aí no penúltimo vídeo Penúltimo vídeo que eu postei Ou antepenúltimo Sei lá qual ordem que eu vou estar postando Um salve aí pro Gustavo Fagundes Pro canal do Arcon Pro Danilo Lima Pro Vulgo Vulgo de novo É nóis irmão Heitor Ferreira Mago Game Tá aí direto O cara é monstro demais Pro FF Berlim Carlos Guilherme CG O cara tá traduzendo em torno até hoje Salve pro Joker FF Pro Pedro Dicas de Jogos Henrique Cias Jatozor de fake Ele falou que espera muito a nossa conquista De 50 mil inscritos Então é nóis mano Valeu Vasco Rodrigues Pro Lucas Vitor Pro CZNNFF E pro Lucas Patrick Pro Davi Luiz também E Pro Calma aí Pro TN Gamer Beleza Então é isso galera Esse foram os salves de hoje Fica ligadão aí Se você quiser receber salves Nos próximos vídeos Galera Comenta aqui embaixo O que você achou desse vídeo Ou uma sugestão de vídeo Qualquer coisa Escreve na frente Hashtag GN50K Porque a meta aqui família É bater 50 mil inscritos Fechou Então bora pra cima O bagulho aqui é longe pra caramba Eu não sei nem se vai dar alguma coisa ou não Eu acho que vai Mas Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo Tá bom Vai fazer um 10 aqui rapidão Vamos ver o que que sai E galera Se eu não te mandei salve Tá bom Tenta estar comentando sempre no último vídeo Porque fica mais fácil de eu olhar Quando eu vejo esses bagulhinhos aqui no meio da Do jogo aqui Eu já fico com vontade de derrubar tudo Não sei vocês Mas comenta aqui embaixo O que que vocês acham Eu acho derrubar isso aqui Muito louco Ué O carro parou Ó Caraca velho Ô louco mano Essa foi brava Eu não tinha conseguido fazer essa cena da outra vez Em que eu mostrei o que acontece se você não obedecer o jogo Eu tinha ficado parado só Bastante tempo Bastante tempo mesmo E não tinha feito isso Caraca mano Esse bagulho aí foi top velho Esse foi top demais Você é louco Galera Sem sabendo que o vídeo aqui já tá foda Já deixa o seu like E mostra aí Não esquece não Gente Se você tá vendo esse vídeo aqui E tá pela primeira vez no canal Não esquece de se inscrever Tá bom Já entra embaixo Já aperta o botão de se inscrever aí Pra se juntar a essa família que nós somos E Se você já tá se inscrevendo Não esquece de ativar o sininho Pra você ser notificado Sempre que sair um vídeo novo Aqui é vídeo de curiosidade De De easter eggs De locais secretos Do carro secreto E a bagaça toda Fechou É isso então Gente Até o próximo vídeo Então Não esquece da inscrição E do like E do sininho E Falou